E gente, quero chamar a sua atenção em casa, nós vamos bater um papo agora com o cirurgião plástico, que é o Jorge Seba, que tá aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Flávio? Doutor Jorge, tudo certinho? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Olha, o assunto, eu tenho certeza que é um dos assuntos que, do momento, a gente pode dizer assim, ou não, o homem tá ficando mais vaidoso? Muito, né? Ele tá se inspirando, eu acho, nas mulheres, não quer ficar nada pra trás, e ele quer também se melhorar, se sentir bem. A autoestima é importante. Acho que não só pra ele, mas como pros outros também, né? Porque como você vai se apresentar num ambiente de trabalho, no seu dia a dia, então hoje o homem já consegue ter essa percepção da importância também do bem-estar físico e da autoestima, né? Acho que psicologicamente também isso interfere bastante. Agora, quando um homem chega lá na sua clínica, com alguma insatisfação, geralmente, qual que é a insatisfação mais comum do homem em relação ao próprio corpo? Flávio, hoje a gente tem algumas cirurgias, se eu puder enumerar o destaque, eu acho que o número um seria a lipospiração. Acho que todo homem queixa daquela barriguinha, né? Eu, por exemplo. Então, é uma queixa muito comum, tá? É uma queixa que vem cada vez mais afetando os homens, e eu acho que os homens estão se sentindo cada vez mais à vontade em procurar a resolução disso, né? Nada mais do que a cirurgia plástica. Hoje, com as modernidades, as modalidades diferentes de lipospiração, podendo trazer mais segurança, mais conforto para o paciente. Então, isso faz com que o homem também se sinta mais à vontade de fazer, porque o homem é medroso, tá, Flávio? O homem não tem muito... É mesmo? A mulher é mais corajosa, né? A mulher chega lá, já sabe o que quer, o homem não. O homem tem um pouco mais de receio, mas o homem que está decidido, ele vai e faz, se sente muito bem. Eu tenho certeza. E você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o homem também, ele vai muito no que o amigo fez. Então, o amigo foi lá na clínica, fez o procedimento, fez a lip, por exemplo, né? Ficou bonitão. Aí lá no futebol, falou, olha aqui o que eu fiz. Exato. E vira uma propaganda maravilhosa. É, acho que boca a boca também, né? Boca a boca. Mas é o que eu falei antes. O homem, ele tem um certo receio, mas a partir do momento que ele vê um amigo, alguém que ele tem uma certa confiança e que está legal, está bacana, ele também vai procurar, né? Porque autoestima é tudo. Ele precisa disso e se ele está se sentindo necessário em fazer, nada como realizar o procedimento. E eu queria frisar uma coisa que é importante. Quando a gente fala em lipoaspiração, tem muita gente em casa que pode falar assim, ah, mas a lipo tem muitos riscos, é muito invasiva. Mas a lipo avançou muito, não é? Muito. Se a gente pensar em 5, 10 anos para trás e pensar hoje, é infinitamente mais seguro, né? Tanto as modalidades, como eu falei antes, hoje nós temos aparelhagens como um vibrolipoaspirador, que ele pode fazer uma lipoaspiração com mais segurança, no sentido de direcionar, não ter aqueles riscos que o pessoal fala, poxa, perfuração, esse tipo de risco que é agressivo, né? Não estou dizendo que é isento, mas hoje minimiza demais. Hoje nós temos um lipoaspirador a laser, que também promove, além de um derretimento da gordura, ele dá uma analgesia, um conforto para o paciente. Então a gente pode mesclar as formas, né? Mini lipo. Então hoje a gente consegue fazer algumas alternativas para poder identificar qual é o problema do paciente e atuar de certa forma mais seguro. Muito bem. A gente focou aí na lipo, porque você colocou que é o procedimento que os homens mais procuram. Mas além da lipo, eles vão atrás do que também? Olha, eu acho que após a lipo, transplante capilar. A gente tem uma estatística hoje que quase 40% dos homens brasileiros, depois de uma determinada faixa etária, 25 a 30 anos, ele vai ser calvo. Então... Quantos por cento? Quase 40. 37% para ser mais preciso. Então é um volume alto. E isso afeta também a autoestima, né? Então hoje nós temos métodos de transferência de cabelo, que é o transplante capilar, muito, mas muito, como eu vou dizer, nada artificial como era antes, sabe? Bem natural, onde a pessoa não vai saber identificar e olhar aquele famoso cabelo de boneca que o pessoal fala antigamente. Então isso basicamente não existe mais, né? E você falou transferência de cabelo? Transferência seria o transplante da região posterior para frente. Ah, entendi. Normalmente é a área doadora, certo? Então a gente faz a remoção de fio a fio daquela parte posterior, tecnicamente tem um nome de FUE, fio a fio e faz a colocação na frente, todo desenhado de forma irregular para poder dar essa naturalidade. Então realmente hoje em dia os transplantes são muito bacanas os resultados. Agora eu quero deixar a maior parte do nosso segundo bate-papo para a gente falar das próteses. porque os homens também têm próteses específicas, não é? É o que vem mais crescendo, tá? É o que vem mais crescendo? Porque o homem não tem mais aquele, não vê mais o estigma daquela prótese, por exemplo, peitoral, como era a mulher antigamente. Que a mulher, né, ele imaginava que teria como se fosse um seio, né? E não é isso. Então tem o formato do peitoral, da musculatura própria, então isso mudou muito. Então por isso que está numa crescente. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar em detalhes as próteses. que o doutor trouxe aqui, principalmente porque o medo de muitas pessoas é em relação a ela romper, não é? Sim. É ou não é? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o que acontece quando romper uma. Pois é, uma dessas aí que vocês viram, está rompida, inclusive. Daqui a pouquinho a gente conversar mais, doutor. Nós vamos falar desse assunto agora, porque acho que a prótese feminina, há muito tempo a gente já ouve falar, já virou comum há muito tempo. Agora, a prótese masculina, para muitos é uma novidade, para outros não, mas a verdade é que ela existe e é completamente diferente, é isso? Completamente diferente. Eu queria mostrar algumas próteses aqui, para o pessoal em casa. Por exemplo, doutor, vamos começar com essa daqui que você me trouxe. Sim. Essa prótese aqui, vamos ver o pessoal ver em casa como que ela é, o formato dela certinho. Está aqui na palma da minha mão. Olha só, essa prótese é do quê? Essa é uma prótese de peitoral, né? Para a gente dar volume na parte do tórax masculino. Certo? Vou até posicionar ela corretamente. Está errado. Vamos colocar ela aqui no Flávio. Ah! É mais ou menos assim. Então, ela ocupa a anatomia perfeita do tórax masculino. Entendi. Que é um peitoral mais quadrado, né? Diferente da mulher, que tem aquele volume projetado. O homem não tem tanta projeção. Ele tem mais uma distribuição geral aqui do tórax que a gente faria a colocação nesse sentido. Muito bem. Olha só, eu estava mostrando errado, gente. Vocês viram, né? Agora, essa aqui. Olha essa daqui, gente. Para o pessoal em casa que está assistindo a gente agora, vocês conseguem adivinhar aonde que vai essa prótese aqui? Olha aqui. Ó, ó. Muito bem. Onde vai? Essa é da panturrilha. panturrilha. Isso. Fazer um teste aqui. Isso. E ir aqui assim? Exatamente. Olha só. Ela é colocada um pouquinho mais lateral, um pouquinho mais medial, de acordo com a necessidade de cada um. Entendi. É uma incisãozinha pequena que é feita aqui na dobra da perna, na transição da perna e da coxa. É. E é colocado ela bem tranquilo, bem rápido, cirurgia em dolor. Em dolor. Bem tranquilo. Muito bem. Agora, acho que é uma dúvida de homens e mulheres. Pode ser até uma dúvida da doutora. A prótese de silicone tem o risco de romper. Existe. Ele é baixo. É menor do que 1% a chance. Puxa. Certo? É bem baixo. Ainda mais pela melhora da qualidade dos materiais, né? Então, assim, o que eu sempre friso para todo mundo é que se você tiver o azar dela ter um rompimento, tranquilo, você não vai ter nenhum prejuízo. Aquele líquido, aquele silicone, aquele gel, ele não vai disseminar, porque a gente fala que ele tem uma coesividade. Entendi. Então, ele é grosseiro. Então, ele não vai escapar da região, por exemplo, do tórax e ir para outras regiões do corpo, enfim. Que é um grande medo, né? Que é um medo de muitas pessoas. Vamos mostrar, doutor. Essa prótese que nós mostramos agora há pouco, ela está de propósito? Propositalmente, ela foi rompida, né? Por nós, para poder mostrar justamente que ela não vaza, né? Então, se a gente fizer qualquer tipo de movimento aqui, ela não cai. E se a gente até fizer uma expressão aqui dela, a gente consegue, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Tá sim, doutor. Mas, ó, ela acaba saindo aqui lateralmente, mas ela não vaza. Não vaza. Certo? Então, ela se mantém dentro daquela cápsula, aquele envoltório de silicone. Normalmente, o paciente tem um sintoma, um desconforto, uma ardência, uma dor, mas que a gente faz a substituição simples da prótese e vida normal. E vida normal. Certo. Agora, a prótese, ela tem um prazo de validade? Ela precisa ser trocada em algum determinado momento? Antigamente, se falavam em 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, a gente não fala mais um período. Hoje, a gente faz a colocação e o paciente fica com a prótese pelo tempo em que ela se comportar de forma correta. Então, se não tiver nenhuma ruptura, se não tiver nenhuma dobra, a gente chama isso, tecnicamente, de contratura capsular, que seria essa dobra da prótese. Não havendo nada, segue. Segue. 10, 15, 20 anos. Muito bem. Eu queria que você deixasse para o pessoal que está assistindo, os homens que estão assistindo a gente em casa, e que, às vezes, tem um receio, tem um medo, tem alguma... Até tem a vontade, mas tem esse medo de fazer a cirurgia que não precisa ficar com esse medo, né, doutor? Não, de forma alguma. Desde a parte anestésica, que é um receio da maioria dos pacientes, até mesmo a conclusão da cirurgia, hoje em dia é tudo bem controlado, né? Então, a anestesia hoje, até nós estávamos conversando, acho que foi uma dúvida de... Um telespectador, né? Um telespectador, sobre o tipo de anestesia. Não necessariamente todas as cirurgias são feitas com anestesia geral. Então, existem anestesias locais com sedação, né? Eu estou... Desculpa o gancho, mas eu estou inaugurando um day hospital que nós vamos fazer somente cirurgias com local e sedação. São cirurgias que tem todo o aparato de segurança, mas não anestesias que seriam geral. Então, são anestesias geral hoje, mas para procedimentos grandes, né? Então, faz na própria clínica. Faz na própria clínica. Puxa, já é uma maravilha aí para a pessoa. É, faz. Final do dia, está tudo bem, a pessoa vai para casa. Então, realmente mostra quanto é moderno e quanto é seguro esses procedimentos. Tá certo. É, doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Tá bom? Vou dar uma passadinha lá na clínica porque eu sou falso magro. Eu sou uma fraude, gente. Eu sou gordinho, né? Obrigado, viu? Eu te agradeço.